Mais de 2 milhões de doses da Coronavac acabam de ser entregues agora para o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Na segunda-feira, o Instituto Putantan entregou 3,3 milhões de doses da Coronavac ao governo federal. Somando, são mais de 5 milhões de doses, volume em recorde entregues então ao Ministério da Saúde. O governador João Doria, agora há pouco e numa coletiva de imprensa aqui do Instituto Putantan, disse que a leva do primeiro contrato com o governo federal de 46 milhões de doses devem ser entregues até o fim de abril. A gente lembra que aqui no estado de São Paulo, na próxima semana, idosos de 72 a 74 anos passam a ser vacinados. E no dia 29 de abril, são as pessoas de 70 e 71 anos que vão ser utilizadas. Quero repetir que sem vacinas, nós continuaremos com fases restritivas em todo o país. E quero registrar também a minha tristeza com os índices que, infelizmente, o Brasil alcançou ontem. O Brasil assumiu a triste liderança mundial em índice médio de mortos em todo o planeta. Isso se deve à falta de coordenação nacional, à falta de uma política de saúde, à falta de orientação correta à população para o uso de máscaras, para o distanciamento, para o isolamento daqueles que representam os grupos de risco e a total falta de compaixão para com os brasileiros. Muito triste os números que ontem assistimos da pandemia no Brasil.